Obrigado. Obrigado. Bom, vamos começar lá pessoal. Boa tarde. Obrigado aí para os presentes aí que vieram escutar um pouquinho desse tema que é tão procurado aí, que é o Big Data. Me apresentando um pouquinho, eu sou o Márcio Júnior Vieira, eu já trabalho há 15 anos na área de tecnologia de informação. Trabalho com software livre desde a academia, basicamente me formei lá com sistemas operacionais Linux, programando Shell Scripts, Java, em cima de plataformas todas abertas. E venho há já uns 10 anos, 12 anos aí trabalhando com construções de projetos em cima de soluções abertas para pequenas, médias e grandes empresas. Já fiz palestras em diversos eventos, é um prazer estar no FISL novamente, desde o FISL de 2004 já acompanho bastante o evento. E é realmente um divisor de águas para quem quer conhecer tecnologias novas. Atualmente o que eu faço, sou instrutor dessa área de Big Data e fundei uma empresa chamada Ambiente Livre, que atua 100% nessa área de consultoria e software livre. Então a gente tem uma agenda, três grandes tópicos que a gente vai falar, a gente vai falar bem rapidinho sobre Big Data, não vou falar muito sobre isso, a ideia é trazer aqui pessoas que já tem uma ideia do que é Big Data. E dar um overview na ferramenta Pentaho, que às vezes tem pessoas que podem ainda não conhecer essa solução. E principalmente abrir os olhos de vocês e quem está presente aqui, para que se você quer trabalhar com grande volume de dados, se você quer orquestrar dados com Big Data, e tem pouco tempo para fazer isso, talvez o Pentaho seja uma solução bastante rápida para você resolver problemas de Big Data. Então, para resumir Big Data é isso aí, muitas informações, informações sendo geradas a cada segundo, nesse momento onde vocês estão fazendo os twists, ter os posts no Facebook, mandando uma message em algum instant message, e isso está acontecendo, esses volumes de dados estão cada vez mais constantes. Há um tempo atrás era um problema só do Google e de algumas grandes empresas ter esse grande volume de armazenamento, esse problema já passa a ser um problema constante para diversas áreas, para diversas empresas conseguir tratar um grande volume de dados em diversas áreas. Quando você fala de Big Data, vou abrir aqui uma imagem que demonstra bem onde estão as camadas sistêmicas de geração de dados de Big Data. Antigamente a gente tinha os RPs, que eram sistemas que a gente achava que gerava muito dado. Ah, gerou um milhão de linhas hoje de vendas, de tickets de supermercado. Daí veio as soluções de CRM, segmentações e coisas do gênero, guardando tudo que é tipo de informação, e a gente falava, o CRM está gerando muito dado. Depois veio a web. A web, sim, significativamente é uma solução, um local que gera muitos dados, e é um local legal para trabalhar com Big Data. Imagine os logs de soluções web, o tanto de informações que geram atualmente. Mas ainda tem coisa mais problemática que isso que a gente tem que resolver com Big Data, que são os sensores ali, os aplicativos celulares. Hoje os celulares geram muito mais informação já do que a própria web, em alguns casos. E os sensores geram muito mais coisas que os celulares e a web junto. Então, qualquer tipo de sensor, seja um sensor simples ou seja equipamentos, por exemplo, imagine uma caixa preta de um avião, se ela pega todos os tipos de informações de toda uma viagem, o tanto de informação que tem em uma caixa preta de fazer análise. Vamos dizer assim, ela faz medições de um em um segundo de determinados tipos de informações. Informações de satélites, por exemplo, também são outros locais de dados que você consegue trabalhar. Então, web, sensores ali é o futuro do Big Data, está naquela camada. E quem tem esses tipos de dados aí, tem esses tipos de problemas que eu vou tentar resolver para vocês aqui com essa solução chamada Pentaho. Quem já conhece o Pentaho aí, levanta a mão aí, para ter uma ideia do público aí que a gente tem. Bastante gente já conhece ali. É uma solução bastante difundida, a ideia não é mostrar aqui só o Pentaho, basicamente, mas é mostrar como essa solução está evoluindo para se conectar em plataformas de Big Data. Então, uma solução de BI já não é uma novidade, que o Pentaho é uma solução de BI, ela trabalha com a infraestrutura de geração de relatórios, ela faz toda a camada de análise, OLAP, de dados, ela permite fazer vastas criações de dashboards de diferentes tipos e visuais. E tem uma camada de apresentação e uma camada de negócio bastante distribuída, onde você pode definir acessos, governança de dados, a uma infraestrutura de data integration dos seus sistemas que você tem. Então, eu vou falar um pouco da Community Edition, vou focar, ele tem duas versões, basicamente, ele trabalha no mesmo modelo de subscrição que deu certo da Red Hat, que você tem uma versão Enterprise, que você vende para algumas empresas, na verdade, você vende os contratos de subscrição, e tem a versão Community Edition, que é a versão comunitária, ao qual nós lá usamos em vasta escala, em pequenos, médios e grandes clientes, e ela atende empresas de grande porte, aí mesmo, com a versão comunitária. As vantagens do uso de uma ferramenta igual ao Pentaho, é que ele tem, basicamente, componentes prontos para resolver todos os tipos de problemas. Você não precisa ser um programador para usar Pentaho. Você vai ter todas as interfaces programáticas prontas, construídas, e você tem que conectar essas coisas. O legal é que você também não precisa conhecer coisas novas, por exemplo, de, ah, eu vou conhecer, por exemplo, se você pega uma solução de mercado de BI, eles ficam inventando coisas, igual uma ferramenta, tem um QVL, não sei se vocês conhecem, uma ferramenta chamada ClickView, que ela se propõe a fazer bastante coisas, numa camada visual, ela é bastante interessante, mas todo mundo, todas as empresas, querem criar o seu padrão. Se já existem diversos padrões validadas pela academia, e por diversos, para que criar um novo padrão? Eles fazem esses padrões para poder bloquear o seu cliente, para que, se você precisar alterar alguma coisa nela, você tem que pedir para o seu fornecedor. Controle de conhecimento, basicamente, esse é o foco de não usar padrões de mercado. Aqui a gente fala de J2E, XML, HTML5, as tecnologias, são tecnologias com padrões, todos eles abertos, conhecidos pela academia, não se inventa nada, porque todos esses padrões, a grande maioria já atende a todas as necessidades que vocês têm em diversas outras funcionalidades. E a grande vantagem disso é que um desenvolvedor Java pode vir fazer, desenvolver plugins para o Pentaho, um desenvolvedor HTML pode fazer customizações do Pentaho. Hoje, talvez, se o Pentaho ganha de todas as soluções de mercado, em algum ponto, o que ele ganha nessa parte de customização. Uma por si é o próprio código fonte aberto. Outra, porque todas as suas camadas utilizam padrão. Então, você quer mudar uma interface gráfica, de qualquer componente que tenha uma visualização para o cliente, dizendo cliente no sentido de browser, ou o que for, você pode fazer essa customização, desde que você conheça padrões de tecnologias. CSS, HTML, JavaScript, os diversos frameworks, JavaScript também. E tudo ele é orientado a ferramentas. Então, você tem ferramenta para fazer relatório, ferramenta para fazer integrações de dados, ferramentas para fazer dashboards. Então, tem uma ferramenta especializada em cada um dos seus níveis de necessidades. Basicamente, a Pentaho trabalha nesses três pilares aí. Data integration. A solução de data integration dele está na mesma linha do top de mercado, que hoje o comercial é o da informática, o data integration da informática é o seu líder de mercado. O Pentaho data integration não perde nada para ele e ganha deles em alguns pontos. O business analytics, que é a parte de visualização de dados, dashboards, OLAP, coisa do gênero. E agora, mais um pilar, que é o big data, que já, o Pentaho já é integrado com a Apache Hadoop, há mais ou menos uns quatro ou cinco anos. Coisas que algumas empresas tops de tecnologia fizeram isso há dois anos atrás. Vamos dizer assim, empresas que estão correndo atrás da Pentaho, igual são Oracle, Microsoft, coisa do gênero. Eles fizeram muito atrasado esse processo de integração. Então, hoje, todos eles atendem, basicamente, essas necessidades. Mas, isso aqui a gente já tem estável e funcionando, coisas que eu vou mostrar, há mais de quatro anos, algumas coisas. Outras novidades que estão vindo, sim, são todas elas bastante recentes. E, por ser uma plataforma aberta, você tem uma colaboração muito ativa da comunidade. Isso que até a versão community edition da Pentaho tem algumas coisas a mais do que tem até na Enterprise. Claro que ainda estão em fase de, algumas coisas em fase de laboratório, coisas do gênero, dessas soluções criadas nesses últimos anos aí. Mas, algumas, realmente, que nenhuma outra solução você vai encontrar. O foco dele é você preparar dados, você analisar dados de formas gráficas, visuais ou lápis, e você tem uma forma de fazer, também, descoberta de conhecimento, análise preditiva em cima da plataforma. O Pentaho fornece ferramentas também para análise preditiva. Falando um pouco das ferramentas, o Pentaho Data Integration, eu acho que é a melhor ferramenta que tem na suíte Pentaho. Ela tem, hoje, aproximadamente 350 tipos de conectores ou transformadores de dados diferentes. Do que eu posso estar falando? O que seria um exemplo de transformador? A conectar num banco de dados SQL é um desses componentes. Ah, eu quero ler JSON. Eu posso ler dados JSON, eu posso ler dados XML. Ah, mas eu trabalho com mapas. Eu posso ler KMLs, eu posso ler shapefiles. Ah, eu trabalho com estruturas no SQL. Eu posso conectar a Cassandra, input, output de MongoDB, e coisas do gênero. Então, dentro desses 350 steps, eu vou falar de alguns ali, os voltados para a área de Big Data, mas você tem infinidade de soluções de problemas. Ali tem um fluxo simples, dele conectando numa base de dados, lendo uma base de e-mails, juntando com uma outra base de dados, que poderia ser um SQL e outro no SQL. Faz um join entre os dois. Imagine fazer um join entre no SQL e no SQL. Você consegue fazer isso com três componentes ali. E vai desenhando um fluxo ao qual o dado vai passar. Tudo visual. Imagine que cada caixinha seria uma função que você teria que, no modo programático, você teria que fazer, conectando a uma API que você teria que conhecer. Uma API, por exemplo, para você se conectar num SOA, é um componente daquele, que você vai ali e diz onde que é a URL, quais são os parâmetros do SOA, qual que é a operação que você quer fazer. E você quase que não precisa conhecer, ler o manual de como que funciona uma integração SOA e coisas do gênero. Assim como você não precisa conhecer tão profundamente MongoDB, às vezes você só quer trazer um dado que está lá no MongoDB, você vai ali e você tem os parâmetros. Só tem o conceito de consulta ou de inserção, você consegue fazer todas as suas extrações de dados. E a ferramenta aí está com um visual novo na sua versão 5 também, foi toda ela refatorada. Tem os Pentaho Repórter, que é para fazer, isso eu não acho uma grande, nossa, que coisa legal. Qualquer ferramenta tem relatório. Até um tempo atrás tinha ferramentas que eram de relatórios e se julgavam ferramentas de BI. Eu faço relatório com gráfico aqui e isso é uma ferramenta de BI. Mas, não, aqui a parte de relatórios você pode fazer com base de dados relacionais, com base de dados no SQL, por exemplo, você pode fazer um relatório tirando dados do MongoDB, que não é tão, por exemplo, se você pegar um Crystal Reporter, que é uma solução bastante usada no mercado, ele não tem ainda conectores para algumas bases dessas mais recentes, sejam elas livres ou proprietárias. Então, você pode conectar diretamente essas interfaces. Ah, e ele fala somente com bases livres? Não, eu tenho lá o SAP HANA, que é uma novidade lá do mercado da SAP. Ele tem conectores ali para conectar ao SAP HANA também. E daí, isso que diferencia. Algumas coisas estão só na versão Enterprise e outras na Community Edition. Aqui nós temos o Pentaho Reporter Design, uma interface muito próxima do iReporter. É uma solução para você fazer relatórios sobre qualquer base de dados que você tenha necessidade. A grande vantagem dele é que eu posso pegar uma coluna daquela ali, pode ser MongoDB, a outra coluna pode ser um JSON, trazendo dados da bolsa de valores, e a terceira coluna pode ser uma planilha eletrônica, o que algum usuário tem disponível dentro da minha base. Ele tem uma camada para metadados e governança de dados. Nessa camada, você pode pegar aquela sua base de dados que você tem interno dentro da tua empresa, que nós programadores são bastante criteriosos para criar nome de tabelas e coisas do gênero. Geralmente, você cria a primeira tabela do sistema como TB001, a segunda TB002, e depois, quando você tem 5 mil tabelas, você não sabe o que uma coisa é outra, você não tem um bom dicionário de dados. Então, aquela ferramenta permite fazer o que? Você olhar para a sua base de dados e fazer uma camada de negócio. Você vai dizer que a tabela TB001 se chama usuários. E a partir daí, todos os seus usuários, desenvolvedores e coisas do gênero, vão conseguir fazer select usando esse já novo conceito, essa nova nomenclatura que você deu para o dado. Você cria uma camada de negócio usando um padrão aberto, também chamado CWM, que se todas as ferramentas de BI implementassem esse padrão, você migraria de uma ferramenta de BI comercial para uma ferramenta de BI aberta, com um salvar como, e como você salva um documento .doc para ODT, você conseguiria quase que salvar todo o teu Data Warehouse. Por que as empresas não investem nesse tipo de padrão? Por causa disso mesmo. Imagina você pegar seu Oracle, salvar como, abrir como pentarro agora o Data Warehouse e joga o Oracle fora, e vou usar o meu pentarro. Isso seria muito ruim para, do ponto de vista comercial. Para nós, usuários, seria a coisa mais correta possível ter interoperabilidade entre as ferramentas. Então, a pentarro também se preocupa com a interoperabilidade das suas ferramentas. O Mondrian, OLAP, basicamente, ali, a parte de consultas analíticas do pentarro, ele tem plug-ins, a gente usa um plug-in muito conhecido chamado Psychoanalytics, que ele não é um plug-in nativo do pentarro, mas ele permite fazer a análise em cima do projeto Mondra, OLAP, de uma forma muito rápida e com diversos tipos de gráficos diferentes. Então, aquele é o conceito de tabelas dinâmicas, digamos assim, para facilitar aí para quem não conhece tanto OLAP, arrasta e solta e traz um grande volume de dados, resultados de dados sumarizados. E na parte de dashboards, que é um lançamento do pentarro, quem usou o pentarro há muito tempo atrás, talvez diga assim, ah, mas o pentarro não tinha aqueles dashboards bonitos e coisas do gênero. Hoje, com as ferramentas C-Tools, um conjunto de ferramentas chamadas C-Tools, é possível fazer dashboards muito interessantes e também com ferramentas ligadas a Big Data, dá para você fazer dashboards em real-time usando algumas ferramentas, alguns plugins que eu vou mostrar aqui. Então, você pode ter um dashboard no pentarro usando estruturas, trazendo dados de estruturas Hadoop, por exemplo, inclusive não só em batch, em real-time também é possível fazer algumas coisas. Aqui alguns exemplos só para mostrar a camada visual, que eu sempre tenho que mostrar para impressionar um pouco os tipos de gráficos que tem. Hoje tem só das bibliotecas nativas conectadas a ele, mais ou menos 350 tipos de gráficos diferentes. Nesses 350 pode ter variação do mesmo tipo de gráfico. Ah, tem 80 tipos de gráfico de pizza diferentes, digamos assim, mas existem diversos tipos de gráficos voltados para diversas áreas de negócio também. Um gráfico que analisa redes sociais, por exemplo, grafos e coisas do gênero, coisas que não são tão tradicionais, são possíveis de encontrar graças a ele utilizar padrões e conseguir se conectar a qualquer outro tipo de ferramenta que também utilize de padrões. Esse é um editor basicamente de dashboards, uma ferramenta bastante interessante e toda ela web que roda dentro do próprio server Pentaho. E também não poderia deixar de ter a parte de machine learning, data mining, nós temos o Pentaho data mining, que é uma solução que já tem, ela é muito mais antiga até que o Pentaho, muito conhecida como Weka, o nome original dela é Weka, o Pentaho adquiriu Weka e colocou dentro do seu produto. Tem próximos de 100 algoritmos diferentes que você pode utilizar lá, além de baixar outros algoritmos que tanto a academia como empresas podem ter construídas para fazer as soluções ali ligadas a machine learning. Onde está o Pentaho posicionado? Pessoal, muitas empresas e pessoas olham muito para o Gartner, o que o Gartner fala, eles falam amém, então é isso basicamente, porque o Gartner faz uma análise de mercado, tendências e coisas do gênero, é um bom parâmetro para você procurar ferramentas, o Pentaho está saindo ali dos nichos de mercado, que ele estava no nicho de mercado chamado solução de BI na área de open search, que era um nicho, e está começando a entrar ali nos visionários, nos líderes de mercado, então está começando a incomodar gente grande, que está ali, naquele módulo ali, que seria um Tableau, Microsoft, e coisas do gênero, então ele está, hoje muitas empresas que já procuram para o Pentaho, algumas empresas antes procuravam, tem um software livre para BI? e caíam 100% em Pentaho, hoje já tem pessoas que nem sabem que Pentaho é software livre, estão usando ele como uma solução, porque era a melhor solução para o caso deles, eles não estavam interessados em ser livre ou não ser livre, basicamente, mas, eles saem em destaque. A comunidade brasileira é uma coisa a se destacar, porque ela é maior do mundo hoje em número de colaborações, em número de, pessoas agrupadas, a comunidade é bastante ativa, a gente tem uma lista de discussão com mais de 1.700, isso é uma foto do evento que aconteceu esse ano, todo ano acontece um Pentaho Day em maio, a gente está com mais de 1.700 membros numa lista de discussão, considerada a maior comunidade no mundo, não tem uma contagem oficial, mas a própria Pentaho diz que isso é verdade, algumas pessoas ligadas que sempre acompanham comunidades, há cinco anos a gente já organiza o Pentaho Day, que é composta por desenvolvedores, usuários, hackers, empresários e acadêmicos. O Pentaho está em mais de 185 países, mais de 10 mil produtos desenvolvidos sobre a plataforma, tem pessoas que vão lá, pegam o Pentaho, constroem um produto sobre o Pentaho e vendem esse outro produto com o Pentaho embutido dentro da sua plataforma. 4 milhões de downloads, então, a média diária de downloads é 60 mil downloads ao dia em 2005, para você ter uma ideia de quantas pessoas estão interessadas. Só falta a gente passar aos Estados Unidos, por incrível que pareça, em 2005 nós ultrapassamos os chineses, mesmo nós temos muito menos população que eles, nós somos muito mais interessados em Pentaho que os chineses, que isso é difícil de acontecer, a maioria das estatísticas do Salesforce de NET são da China. Falando um pouco de agora de Big Data, hoje o Pentaho pretende fazer a parte de integração, a parte de visualização de dados e data discovery, basicamente, esse termo chamado Big Data Analytics, é um termo que vão se falar bastante, o próprio Gartner que está evangelizando esse termo de Big Data Analytics, o que seria isso? você analisar de uma forma fácil, visual e gráfica, o seu Big Data. Eu diria que o resumo disso seria assim, acabar com o Big Data, acabar com o Big Data fazendo o que? Pegar esse grande volume de dados e transformar em um volume minúsculo de dados que esse dado seja importante para a tomada de decisão. Então, você conseguir ver em uma pequena camada de dados o resultado de um grande volume de dados. por exemplo, com base nas estatísticas que a gente tem de chuva em Porto Alegre, daqui cinco minutos vai chover em Porto Alegre. Por que isso é importante? Não sei, talvez porque eu estou me preocupado ao me molhar. Mas, se fosse, por exemplo, um fato interessante de falar, que eu esqueci até de colocar um slide, a NSA, que é a empresa norte-americana de segurança, de informação, usa o tentar rodar a Tintegration para monitorar o mundo inteiro, inclusive o Brasil, inclusive escândalos que aconteceram de monitoramento de celulares da Presidência da República, para questões de segurança. Eles têm um grave problema de segurança lá. Imagina eles, daqui cinco minutos, identificarem que existe um equipamento que vai detonar uma bomba aqui atrás no final da sala. Dá tempo de a gente sair em cinco minutos perfeitamente. Mas não tem, pessoal. Então, não se preocupe. mas imagine esse tipo de detecção de informação em cima de um grande volume de dados que está trafegando, por exemplo, em mensagens de celulares, eles conseguirem identificar algo, cruzar com uma informação geográfica e descobrir alguma certa, ou com uma certa possibilidade de que isso aconteça. Então, o Pentaho consegue conectar a grandes bases de dados, igual são as infraestruturas Hadoop, há infraestruturas no SQL, que muitos bancos de dados e o legal de falar que a maioria dos bancos de dados no SQL e os mais famosos são todos eles open source e também alguns bancos de dados analíticos sejam eles abertos ou fechados. Um fluxo de dados basicamente de Big Data que o Pentaho consegue atender é esse. Você tem lá informações de infraestrutura, por exemplo, tráfego de navegação do wireless, o seu RP e mais diversas outras máquinas, informações de logs de máquinas, por exemplo. O Pentaho Data Integration consegue extrair dados dessas fontes, jogar em infraestruturas clusterizadas, igual a Hadoop, para você poder armazenar isso e fazer um histórico de um grande período. E quando você precisa, você pode extrair do Pentaho Data Integration, jogar para um ambiente de Data Warehouse, que pode ser, eu coloquei ali um post, mas pode ser qualquer tipo de banco de dados, tem bastante bancos de dados distintos que você pode usar. E daí, de um banco de dados analítico, você pode fazer, gerar informação para um cientista de dados, para o seu usuário de negócio, para o seu usuário final, ou para gerar para alguns outros sistemas, por exemplo, criar portais públicos de informação e publicar informações de como que está o atendimento ao público em uma determinada área que você tem. O ecossistema de Big Data é muito grande, a gente coloca algumas imagenzinhas aqui, daqui a pouco a gente coloca, aparece mais, daí não cabe, e coisas do gênero. São muitas ferramentas de Big Data, não dá para você aprender todas essas coisas aí, pelo menos, até o conceito de cientista de dados é que você seja um pouco maluco e conheça todas essas coisas, mas é quase que humanamente impossível conhecer, pelo menos a fundo, todos esses tipos de ferramentas. Mas o Pentaho pretende se integrar a todos esses, a ideia deles que se integre a todos esses múltiplos ambientes e você conheça uma forma de fazer e faça isso repetitivamente. Quem já programou a MapReduce em Hadoop? Alguém já fez isso? Não? Então, quem não fez, talvez vai ter uma grande vantagem de ter assistido a essa palestra antes. Um conceito de trabalhar, de fazer funções e cálculos dentro do Hadoop é você usar esse conceito de MapReduce. E ele exige que você, geralmente, programe na linguagem Java. A Pentaho fez um levantamento que aproximadamente você ganha 15 vezes o tempo, não estou falando de processamento, mas o tempo de desenvolvimento de você fazer codificações em Java ao invés de você usar ETLs com a ferramenta de integração. Então, a tua equipe de desenvolvimento vai ser muito mais, 15 vezes mais produtiva em projetos de Big Data usando o Pentaho do que você codificar coisas em Python, em Java e coisas do gênero. É melhor, não é melhor? Por que a produtividade? Porque os componentes já estão prontos, validados, desenvolvidos e alguém encapsulou os conceitos desses ambientes para vocês. Então, isso dá bastante produtividade. Basicamente, por exemplo, para Hadoop, que é uma interface, um cluster bastante utilizado para armazenamento de dados, você tem uma série de componentes para Hadoop. Você, por exemplo, pode pegar arquivos do Hadoop, colocar arquivos lá dentro. Por exemplo, para você jogar um arquivo no Hadoop se você for fazer uma programação Java, dá um código mais ou menos para você fazer a leitura, interface, interfaceamento, API, e copiar um arquivo dentro de uma infraestrutura Hadoop. Por exemplo, você pegar o teu log do Apache e toda noite jogar em uma infraestrutura Hadoop. Aqui você tem dois steps e você consegue fazer isso. Um pega e outro input dentro da infraestrutura Hadoop. Você consegue também executar os seus map reduces todos eles através da interface Pentarron. E a grande vantagem é que fica até para o usuário de negócio fácil de enxergar. Ele está vendo, vai startar o processo, vai copiar arquivos, vai copiar todos os arquivos dos logs do meu e-commerce, por exemplo, para dentro de uma infraestrutura Hadoop, vai executar um map reduce que vai fazer um algoritmo de recomendação, por exemplo, para quem comprou esse também comprou aquele, coisas do gênero, e vai fazer, vai terminar o processo. Então, tanto para o processo negócio, como do tecnológico, é fácil de se entender. Esse aqui, por exemplo, cada componente dessa, daqueles 350 que a gente chama de steps, passos, você clicando sobre cada uma caixinha dessa, ela vai ter uma série de configurações. Onde está o arquivo que eu vou jogar que está dentro do Hadoop, qual que é a expressão regular, eu vou pegar os asterísticos .txt, os asterísticos .csv, e coisas do gênero, quais diretórios que eles estão, e alguns outros parâmetros, qual que é a senha do HDFS, coisas do gênero que você vai imputando. Então, você tem que conhecer, basicamente, as configurações de cada um do step, e ali está embutido toda a lógica da API que se conecta a esses ambientes. HDFS pentar, então, esse aqui é o input, esse aqui é o output, já falei a mesma coisa, um só pega o arquivo e outro joga o arquivo para dentro do ambiente, e tem o map reduce que tem um pouco mais de parâmetros, você tem que fazer o processo de, você pode fazer o reducer, o combiner e o map, são três processos que você tem no ambiente de map reduce, que todos eles podem ser chamados através desse step da pentar. Você prepara algumas informações, todas aquelas caixinhas ali que estão vendo que no final do, por exemplo, ali, map output step name, tem um símbolo de um dólar ali no final, não sei se dá para ver direito, mas no final de cada caixinha tem um losango ali que é um símbolo do dólar, ele está dizendo que naquele local você pode colocar variáveis ali, então, você pode capturar variáveis do ambiente, pegue a data do sistema ou coisas do gênero e passe o nome do arquivo com a data do sistema, data, minuto e segundo, com qualquer coisa do gênero, do ambiente, você pode capturar para não ficar aquela coisa fixa e amarrada. A gente faz isso muito, por exemplo, você quer trocar do ambiente de desenvolvimento para produção, você cria uma variável e daí quando você troca do ambiente de desenvolvimento para produção, você só vai lá e muda o arquivo de configuração e não precisa mudar mais nada na sua infra. Ele permite também fazer a execução de scripts PIG, como eu perguntei de MapReduce e a maioria das pessoas não fizeram, o que é o PIG? O PIG é uma linguagem de programação que seria, vou fazer uma correlação, para programar no kernel de Linux, você tem que programar em C, para fazer algumas coisas no sistema operacional, você consegue fazer em shell. É uma linguagem script que facilita, faz as mesmas coisas que o MapReduce, mas uma linguagem bem mais simples e amigável que evita de você programar o MapReduce, que você pode chamar através do Pentaho, por exemplo, também, esses plugins de PIG. Existem, daí, os database, quando eu estou trabalhando com o Pentaho, geralmente o pessoal fala da infraestrutura onde estão os dados, eles já chamam de lago de dados, não é mais Data Warehouse, Data Warehouse é um dos locais que tem informação, mas você tem um lago de dados, você tem os seus logs, você tem o seu Hadoop, você tem as suas bases no SQL, semi-estruturadas ou estruturadas, e você tem, por exemplo, alguns tipos de bancos no SQL que o Pentaho consegue se conectar, que, no caso, o do Hadoop, o principal do Hadoop é o HBase. O HBase é um banco de dados que usa a infraestrutura do Hadoop para processar de forma distribuída. E você pode fazer input ou output desse banco de dados no SQL nativo do do Pentaho, desculpe, do Hadoop. novamente, são steps, configurações que você faz, ali tem aquele conceito que seria uma analogia à tabela, você tem o conceito de chave, valor para buscar os registros, e qual que é o table, a coleção de dados que você quer trazer. Uma coisa que o Hadoop exigia muito que esses bancos de dados no SQL, de você conhecer novos conceitos. E muita gente conhece SQL, então como fazer SQL num banco de dados no SQL? Usar um paradigma de uma coisa para outra. Foi criado o Hive, ele permite você fazer, por exemplo, select arquivos textos. Pensem nos arquivos textos dos logs do Apache, por exemplo. Você tem uma estrutura separada lá por ponto e vírgula ou por alguns parâmetros. se você fizer esse mapeamento nessa ferramenta chamada Hive, você pode dar select asterisco from o nome do arquivo e ele traz colunas daquele arquivo usando comandos SQL que a gente está tão tradicionalmente sabe utilizar. Então, essa ferramenta foi criada com esse intuito. Facilitar, ele tem uma linguagem chamada HiveQL, que é um like SQL. Desculpe. E a grande vantagem é que o pentarro já tem um componente que você coloca lá, escreve o teu SQL e traz dados usando o Hive. MongoDB, alguém usa MongoDB aí? Tem um. Então, se você quiser, provavelmente vocês já tiveram problemas, não sei se o grau de vezes que isso acontece, mas, ah, eu tenho que migrar todo o meu banco de dados SQL, qualquer alguma coisa, para MongoDB. Ali você coloca dois steps, um conectando no SQL, faz o stream do dado, e o outro colocando ele dentro da outra nova estrutura dentro do MongoDB. Então, você consegue fazer leituras de Mongo ou inputs ou outputs de dados dentro do Mongo apenas com um ou dois steps, às vezes, uma migração de postings para Mongo, às vezes, pode ser que você coloque dois steps. Salvo quando as estruturas que uma SQL às vezes é muito diferente do que a estrutura está no SQL, então você tem que tratar o dado. Ah, esse dado antes era uma tabela, agora ele virou uma coluna lá no MongoDB. Então, você faz, tem outros steps que permitem fazer colunas virarem linhas e linhas virarem colunas. Já tem pronto isso também. Já tem suporte ao Mongo 3, que é uma novidade que veio nessa última versão 5.4. É possível fazer relatórios dashboards do MongoDB, já conectando nativamente lá na ferramenta. Isso tudo acessando via o Pentaho Data Integration. Cassandra, uma outra solução bastante usada, é um cluster no SQL, roda, tem algumas conexões com o Hadoop, mas ele roda basicamente totalmente isolado da infraestrutura Hadoop. E uma solução bastante usada em e-commerce, soluções de aplicativos móveis de empresas e startups, tem usado muito o Cassandra. Isso trabalha muito parecido com o, seria muito parecido a gente conectar no Mongo ou conectar também no HBase. Você tem inputs e outputs, aquelas caixinhas que estão do lado ali, Cassandra, input, output, já são as caixinhas que estão prontas. CautDB também, eu vi algumas pessoas, eu conversei com algumas pessoas que estão usando o CautDB aqui no evento, eu vi algumas, não é tão comum achar esse banco de dados, mas é um banco de dados que usa basicamente JSON, JSON para armazenamento, parecido com algumas coisas lá do MongoDB também, a filosofia dele ser um banco de dados que abrange a web, ele quer guardar informações basicamente voltadas por informações da web. E nós temos lá dois conectores que permitem fazer a conexão com ele, ali na verdade a imagem ali ficou errada, ficou do Scoop, mas ele tem o input e output do CautDB. Mas Marcio, eu não tenho uma infraestrutura Hadoop dentro da minha empresa, a Amazon veio aqui e me ofereceu uma estrutura Hadoop, o que que eu posso utilizar basicamente da infraestrutura da Amazon. Ele já tem todos os conectores da Amazon, o mais simples talvez, não sei se alguém usa o S3, basicamente, você tem o S3 aqui que é armazenamento de arquivos e você tem dentro dele você tem um próprio MapReduce dentro da da Amazon. E o HeadShift que é uma ferramenta, um Postgres clusterizado que está lá dentro da Amazon, você já tem conectores para fazer acesso a esse banco. Da mesma forma que você acessa a JDBC, você acessa um banco de dados HeadShift nessa infraestrutura Amazon. Isso aqui também, alguns deles são novidades da versão 5.4 recentemente. O CAFTA é um analisador basicamente de mensagens distribuídas, muito usados para a área de logs e coisas do gênero. Ele já tem um conector para você se conectar ao Apache CAFTA. Então, vejam que eu estou mostrando uma série de tipos de tecnologias diferentes. Imagine se eu fosse conhecer tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Eu preciso conhecer eles basicamente como eu conheço um SQL. Eu preciso saber que é um armazenamento de dados e como que eu trago ele. Mais nada aqui, não preciso entrar em detalhes. Elasticsearch está sendo usado em larga escala para gestão de logs. Você pode trazer ele via query hash, que é uma coisa comum, a API é bastante simples, ou você pode fazer insert dele com esse bulk insert, que é você fazer um agrupamento, um insert de um grande volume de dados, todos eles de uma única vez, um bloco de dados para que isso dê uma melhor performance no seu Elasticsearch lá. Então, o Pentaho também consegue se conectar a ele fazer queries, e por exemplo, você pode fazer um relatório no Pentaho Repórter Designer trazendo dados do Elasticsearch, por exemplo, ou um dashboard usando as duas ferramentas que o Pentaho tem, e fazendo, usando aqueles 350 tipos de gráficos diferentes que eu falei para vocês, e coisas do gênero. O Scoop é quase que um ETL pega SQL e transforma em HDFS. É isso que ele faz, pega HDFS e transforma em SQL. Então, você também consegue chamar isso, eu não usaria esse componente, geralmente a gente usa ele quando? Eu já tenho coisas prontas lá no Scoop, então eu quero só chamar e executar, não quero reescrever isso porque já está tudo funcionando. Então, uso esse componente para chamar ele. A PlastFlam também é outra infraestrutura, esse aqui é uma coisa que não tem em nenhum projeto comercial ainda, nem na própria Pentaho na versão comercial, não tem. É um projeto totalmente 100% open source ainda sendo desenvolvida pela comunidade, mas a grande vantagem do open source é isso. Alguém vai lá, tem a necessidade de desconectar essa plataforma, constrói um plugin, coloca lá no GitHub e a Pentaho vai e analisa, legal, esse código está legal, embute e coloca isso no produto, daqui sai a próxima versão em vez de 350 componentes tem 450 componentes e assim vai. Então, os 350 são os oficiais e você tem milhares, não sei, não dá para estimar quantos outros tem de componentes não oficiais construídos aí pela comunidade. O outro é o Pentaho Storm, que também, o Apache Storm, que é uma solução para real-time e de Hadoop também. Então, você pode ler lá, por exemplo, dados em real-time de logs e coisas do gênero, ele tem um processo de leitura e passagem desses dados, mas a grande vantagem é que também eu posso ler Storm também com o Pentaho. Também é um projeto bastante novo em relação aos demais. Eu estava na apresentação do pessoal aqui do Produban, eles também usam bastante esse Apache Avro, esse aqui eu nunca usei, nunca usei, mas basicamente ele é um serializador de dados e também nós temos um componente que faz a conexão no Avro quando você precisar pegar dados serializados por algum motivo ou de alguma forma. Então, eu não tenho muitas experiências com o Avro, mas é mais um que está aí. O Pentaho não se limita a somente se conectar com ferramentas open source, o Splunk é um exemplo de uma ferramenta que era um código aberto e depois criou uma versão Enterprise e hoje a Enterprise está muito diferente até da Comit Edition, virou uma ferramenta quase que mais comercial, mas ele se conecta também nessas ferramentas de log analíticos e coisas do gênero, consegue conectar e extrair dados do Splunk. O Spark talvez seja a melhor solução para quem vai começar com o Hadoop, eu já começaria com o Spark diretamente, porque ele simplifica muitas coisas que você precisaria fazer no Hadoop. Ele usa a infraestrutura Hadoop e facilita aquele conceito de Map Reduce, ele trabalha com conceito mais real-time com as mesmas escalabilidades e coisas do gênero. E tem componente também. O único que eu peguei aqui, tem alguns outros que eu não falei aqui, por exemplo, o SAP HANA, que é um talvez bastante conhecido para quem usa infraestruturas de RP, ele tem suporte somente na versão Enterprise Edition. Então, tem algumas coisas, por exemplo, o produto é muito Enterprise, então, provavelmente, talvez aquele componente esteja na Enterprise e algumas outras funções. Então, a ideia do Pentaho é orquestrar o Big Data. Então, você tem uma infraestrutura gigante de dados sendo armazenados, cada setor da sua empresa decidiu usar um produto diferente, usa a Oracle, usa SQL Server, usa NoSQL, outra usa Hadoop, você tem um lago de dados muito grande e você quer orquestrar tudo isso para isso que o Pentaho foi criado. Ele consegue se conectar essas múltiplas fontes de dados e cruzar essas informações para uma tomada de decisão. E ainda não poderia deixar de falar do Pentaho Sparkle, que é uma ferramenta que permite você conectar duas ferramentas que estão dentro do Pentaho. O Keto ali seria o Pentaho Data Integration, o apelido dele também se chama Keto. Então, todos esses conectores são possíveis de ser chamados através de Ctools, que são os dashboards. Qualquer informação daquela lá eu posso colocar dentro de um dashboard daquele modelo que eu mostrei para vocês inicialmente. E aqui ele permite a gente construir apps dentro do Pentaho. Então, eu quero construir um plugin que facilite ainda mais o meu dia a dia. Por exemplo, um plugin que ele já se conecta ao WordPress, traz todos os dados do WordPress e mostra isso de forma analítica. Você consegue construir plugins nesse formato, seja para qualquer tipo de necessidade, usando a infraestrutura de conexão, usando a infraestrutura de visualização, construindo apps. Isso aqui está proporcionando que uma série de tipos de novos aplicativos sejam construídos e é bem provável que daqui a alguns anos a gente tenha bibliotecas de milhares de plugins construídos dentro do Pentaho para as mais diversas necessidades. Um exemplo disso, nós trabalhamos com uma solução chamada Alfresco, que é para a GED. Existe hoje um aplicativo que você dá dois cliques e você conecta o Alfresco ao Pentaho e tira informações analíticas dessa outra solução dentro do Pentaho. Então, você não precisa nem construir mais seu projeto de BI. O projeto de BI já está pronto, o projeto de analíticas ou de Big Data analíticas já está pronto usando essas ferramentas se alguém desenvolveu. Então, você pode colocar, por exemplo, usar, eu peguei um exemplo, eu posso pegar dados de Big Data e jogar dentro de um D3JS, que é já um gráfico que tem suporte nativo dentro das ferramentas de visualização. Imagina o tanto de gráfico que tem ali dentro do D3JS. Então, eu não preciso ficar limitado, é só os gráficos que a ferramenta tem. Como ela se integra com uma série de outras ferramentas, eu posso usar essa biblioteca que é totalmente livre para fazer gráficos realmente interessantes. Isso. O site aí do projeto, SourceForgeNet Projects, Pentaho, a lista de discussão e entrem lá para a nossa comunidade. Agradeço, se der tempo de pergunta, vou abrir aqui para a pergunta. Dois minutos para a pergunta, quem quiser perguntar aí alguma informação, fique à vontade. Primeiramente, parabéns, achei muito informativo vários tipos de tecnologia. O ponto de vista é de serviço. Tem um conjunto de dados lá que eu sei analisado de um jeito diferente e que traz valor para um cliente. Criar conta de cliente, criar restrição de acesso, o Pentaho, ele oferece uma plataforma para eu poder subir um serviço e os meus clientes poderem consumir ele ou eu teria que tratar isso através de uma interface e fazer a consulta ao Pentaho. O Cetus, lá no caso, ele é individualizado, consigo separar diferentes projetos, diferentes usuários, diferentes acessos. Sim, você consegue fazer essa, você pode criar todos esses processos de construção, você pode projetizar ele, fazer eles por projeto. toda a infraestrutura do Pentaho, BI Server, ele é baseado em serviço, inclusive você pode criar uma coisa chamada que são endpoints, que são disponibilização de serviços, por exemplo, da mesma forma que funciona o SOA, para você disponibilizar esses dados para outras aplicações. com o Pentaho Data Integration, mais alguns componentes do ambiente servidor dele, você pode disponibilizar os seus serviços para qualquer outra infraestrutura externa. Não vejo limite quanto a isso. Tanto inserir dados, como fazer leitura, dá para fazer outras coisas que eu não mostrei aqui, como realmente inserir, por exemplo, usuários lá e já dar o acesso devido para cada usuário de um processo automatizado. Mas ele tem toda uma camada de administração, criação de usuários, repositórios com senhas de controle e tudo mais. É possível fazer assim. Boa tarde. Em primeiro lugar, excelente palestra. Muito obrigado. E eu gostaria de saber se você tem utilizado em alguns projetos o GeoCatel, que é para a parte de dados espaciais, ou se você tem alguma outra experiência com isso que você possa compartilhar com a gente. Perfeito. Eu trabalhei no projeto geoespacial recentemente até, só que ele não era um projeto que demandava muito a infraestrutura. O GeoCatel, o problema é que ele está bastante desatualizado. Não tem ninguém mantendo, a própria comunidade do GeoCatel é uma comunidade independente, que não, digamos assim, não vingou. Fizeram algumas coisas interessantes. Eu já baixei alguns plugins de lá e consegui usar no Pentaho, só que ele tem uma versão bem diferente, algumas coisas não funcionando mais nova. Mas eu tenho feito algumas coisas com uma biblioteca chamada Protovs. A gente conseguiu construir todos os mapas sem dependência nenhuma de Google ou qualquer outra infraestrutura, trabalhando com bibliotecas Protovs, que é o D3JS, a evolução do Protovs. Só que lá no Pentaho Data Integration, algumas coisas você tem que adaptar, por exemplo, ele resolve, mas não tem um componente específico. isso aqui é um dado de georreferenciado, transforme ele em pontos ou converta ele em KML, em shape, mas ele lê shape, ele lê KML e ele lê XML. Então, é possível de fazer, mas o georreferenciado realmente eu acho que não, como não vingou, eu acho que você vai voltar para uma versão muito antiga e vai perder muita coisa do que ganhar. Ok, pessoal? Muito obrigado e qualquer coisa que estão no evento aí. Obrigado.